Música Os sucos de frutas que podem ser usados para complementar o tratamento clínico da artrite reumatoide devem ser preparados com frutas que possuem propriedades diuréticas, antioxidantes e anti-inflamatórias para que sejam eficazes no combatidor e a inflamação vírgula característica da artrite reumatoide Música Estes sucos devem ser preparados com fruta madura ou poupada e fruta congelada vírgula mas devem ser ingeridos logo após os eu preparo para que suas propriedades sejam mantidas Música Três exemplos de sucos bons para tratar a artrite zão 2 pontos 1 ponto suco de abacaxi benefício 2 pontos é uma areca fonte de bromelina vírgula vitamina C manganês vírgula tendo a sangue anti-inflamatória e diurética vírgula que o ajuda a diminuir as dores e o inchaço Música Como usar 2 pontos B A T E R N O L I Q E I D I F I C A D O R 3 rodelas de abacaxi mais 300 ml de acento agudo J U A T O M A R 3 copos por dia ponto 2 ponto suco de cereja benefício 2 pontos é um suco que torna o zão mais alcalino usando eficaz contra a gota e artrite Música Como usar 2 pontos B A T E R N O L I Q E I D I F I C A D O R 2 xícaras de cereja mais 100 ml de água tomar várias vezes a dia Música 3 pontos 3 pontos suco de abacaxi benefício 2 pontos é um suco de morango com melância benefício 2 pontos é acento agudo rico em antioxidantes e contemácido e elágico usando vírgula que o S O M B A T E A D O R 2 xícaras de cereja mais 100 ml de acento agudo e antioxidantes e contemácido e elágico usando vírgula que o S O M B A T E R N O L I Q E I E I D I F I C A D O R 1 xícaras de cereja mais 100 ml de acento agudo e antioxidantes e contemácido e elágico Música 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 As frutas orgânicas que podem ser compradas nas feiras ou que são devidamente identificadas nas embalagens nos supermercados possuem mais vitaminas e minerais sem glas mais indicadas para zerem utilizadas na preparação dos tecidos Música Música O tratamento da artrite reumatoide deve ser orientado pelo médico mas pode ser feito a base de medicamentos vírgula fisioterapia e nos casos mais graves vírgula cirurgia Música Música O uso de remédios caseiros pode ser útil para complementar este tipo de tratamento. Veja 3 remédios caseiros para artrite reumatoide Música 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 Música